Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou continuar a série Os Brasileiros do Meu Prédio, porque tem muito brasileiro aqui, toda hora tá chegando brasileiro aqui, principalmente nesse bairro onde eu moro. Então, hoje a gente vai falar com a Mara. Acabou de chegar em Vancouver, faz três semanas que ela tá aqui, e vamos conversar com ela pra ter uma ideia de como é um recém-chegado, como é a cabeça de uma pessoa recém-chegada aqui em Vancouver. Venham comigo! Na verdade, a Mara não mora no meu prédio, mas eu tô fazendo essa série Os Brasileiros do Meu Prédio para todos os brasileiros que eu entrevistar. Então, ela mora aqui pertinho de casa, a gente é quase vizinha, e agora eu tô indo lá na casa dela. É um dia lindo de sol hoje, gente! Então, agora eu tô chegando aqui no prédio dela, da Mara, e ela tá ali e vai abrir pra mim. Oi, Adri! Olá! Tudo bem? Tudo bem! Vamos entrar! Obrigada! Então, vamos lá conversar com a Mara! Olá! Meu nome é Mara, eu sou arquiteta, tenho 33 anos, e sou de Belo Horizonte. Morei 33 anos em Belo Horizonte, e agora, em janeiro de 2017, eu vim para Vancouver. Na verdade, eu nunca tinha imaginado morar no Canadá. Eu sempre, nos meus sonhos, tinha imaginado morar em algum lugar da Europa. Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, eram inúmeras as possibilidades. E, na verdade, o Canadá aconteceu por algumas facilidades. Quando eu pude, o ano passado, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, e enxerguei que eu poderia realizar esse sonho nesse momento, eu comecei a investigar as possibilidades, de onde, pra onde eu poderia ir. E, no primeiro momento, eu queria ir para os Estados Unidos, porque minha irmã era lá, e eu gostaria de ficar perto dela e dos meus sobrinhos. Mas, surgiu essa oportunidade desse programa, que chama Working Holiday, que é um programa, um visto temporário de trabalho. E eu achei que eu deveria aproveitar essa oportunidade. Eu logo apliquei para esse processo, e consegui o visto de trabalho para o Canadá. E, nesse programa, eu deveria escolher entre Toronto e Vancouver. Depois de muito ponderar, porque as duas cidades oferecem muitos benefícios, eu acabei escolhendo por Vancouver, pela principal razão de ser uma cidade menos fria, e também onde as pessoas aproveitam muito a cidade, ficam muito fora de casa. Então, essas duas razões me fizeram escolher a Costa Oeste, ao invés da Costa Leste. Então, minhas primeiras impressões de Vancouver? Bom, tem pouco menos de um mês que eu estou aqui. Do primeiro dia até hoje, já aconteceram muitas coisas. Então, a impressão sobre a cidade, ela muda bastante, né, no decorrer do tempo. E, quando eu cheguei aqui, eu fui morar em outra cidade, Burnaby, que é uma cidade muito perto aqui de Vancouver. E, na verdade, não foi uma boa experiência. A minha primeira semana, eu estava detestando a experiência. Eu tinha uma imagem de Vancouver e, de repente, eu fui parar numa outra cidadezinha do subúrbio, que era completamente diferente de Vancouver. E toda aquela imagem que eu tinha construído, acabou. Então, eu logo procurei um quarto, em downtown, nas proximidades de downtown, e logo me mudei. Na segunda semana, eu já tinha me mudado pra cá. E aí foi que eu fiquei completamente apaixonada pela cidade, porque tem muitos lugares maravilhosos. Tem a English Bay, tem o Stunny Park, que é o parque mais lindo que eu já fui. As ruas são muito limpas, muito lindas. Tem muita vegetação. Uma das coisas maravilhosas que eu achei aqui é que o downtown, essa região central daqui, é muito pequena e muito plana. Então, dá pra resolver absolutamente tudo sem ter que nem pegar transporte público. Você pode simplesmente ir andando. Eu tenho andado bastante, assim. Eu acho que é uma liberdade que a gente sente, que normalmente no Brasil a gente não tem, não só pela falta de segurança, mas porque, pelo menos Belo Horizonte, é uma cidade com a topografia muito acidentada. Então, a gente tem muito morro pra subir. Então, é difícil fazer compra sem carro. É tudo mais difícil. Então, aqui, eu resolvo tudo a pé. E isso é maravilhoso. E ainda por cima tem muita ciclovia. Então, quando eu conseguir ter a minha bicicleta, vai ser ainda mais fácil, ainda melhor de me locomover aqui. Agora, eu estou completamente apaixonada com essa cidade. É tanta beleza. É tantos lugares lindos. Tem montanha, tem baía, tem praia, tem barco. São muitas coisas, assim, que a gente pode desfrutar no cotidiano. Fora que aqui as pessoas são muito amáveis. Essa foi uma primeira impressão, assim, que espero que eu não perca e eu acho que eu não vou perder. Mas as pessoas são extremamente amáveis e prestativas. Então, qualquer coisa que você precisa, as pessoas sempre têm muita vontade, muita boa vontade pra ajudar. Em todos os lugares que eu precisei resolver as minhas coisas, eu senti, assim, me senti em casa mesmo. Eu acho que isso que faz a gente ter uma identificação com a cidade e se apaixonar pela cidade, né? Have a nice day. Todo mundo te pergunta como está sendo o seu dia. Todo mundo te pergunta como você está. E depois, na hora de despedir, as pessoas sempre desejam que você tenha um bom dia, né? Ou uma boa noite. As pessoas sorriem bastante aqui. Foi uma outra impressão que eu tive. Você olha pra elas e elas sorriem de volta. Simplesmente sorriem. Então, isso traz uma leveza, assim, pro cotidiano. Aqui não é uma cidade tão dura. Eu senti uma bastante leveza, assim, nas pessoas. E o que eu senti também é que as pessoas aqui gostam muito de aproveitar a cidade. Então, apesar do frio, que na verdade nem é tanto assim, as ruas são sempre cheias. As pessoas estão sempre caminhando, andando de bicicleta e... e aproveitando com as crianças. Então, a cidade é uma cidade muito viva. E isso é uma coisa que eu aprecio demais. Estar numa cidade viva é uma cidade tranquila. Não é barulhenta. É uma cidade bastante silenciosa. E muito calma. Então, não tem aquela agitação de centro urbano. Como é uma cidade um pouco menor, não tem aquela correria. Você não percebe essa velocidade, assim, de pressa, das pessoas estarem sendo com pressa. É uma cidade bem tranquila. Então, isso é bem confortável também. Deixa a gente um pouco menos ansioso no nosso cotidiano. Esse começo é muito montanha-russa. As emoções, elas são muito amplificadas, assim, pra mais e pra menos. Então, no momento em que eu fico feliz, eu fico feliz demais, assim. Eu fico andando sorrindo na rua. Quando eu percebo, eu tô andando sorrindo. E, por outro lado, assim, quando bate alguma tristeza por alguma razão, aí não tem jeito de controlar o choro, assim. Eu ando na rua chorando. E, assim, acontecem coisas no cotidiano que, na verdade, são coisas simples, mas que me deixam extremamente ansiosa. Por exemplo, a primeira vez que eu tive que atender um telefone aqui, que eu não sabia quem era e que eu comecei a imaginar que podia ser alguém de algum lugar que eu tinha mandado no meu currículo, eu comecei a tremer e pensar, nossa, vou atender esse telefone ou não vou? Aí senti aquela papitação. Nossa senhora, vou ter que atender. Aí atendia. E aí, uma das vezes que aconteceu isso, era realmente uma arquiteta de um escritório me ligando pra fazer uma pré-entrevista por telefone. E aí ela começou a me perguntar uma série de coisas. E, assim, os canadenses são extremamente educados, têm bastante paciência com as nossas dificuldades de comunicação. Então, a gente ficou conversando, assim, por mais de 20 minutos no telefone e, no final, eu marquei uma entrevista. Ela me convidou pra uma entrevista pessoal. Então, assim, na hora que ela me chamou pra entrevista, parece que eu tinha agarrado a mega-sena de tanta alegria. E aí, do momento que eu recebi o convite até o momento da entrevista, eu só pensava nisso. Nossa, meu Deus. Como é que vai ser essa entrevista? E aquela loucura, aquela ansiedade. No fim das contas, eu fui pra entrevista e me senti super bem, porque os canadenses têm essa habilidade de te deixar tranquila. Eles são amigáveis. A entrevista foi muito boa. Eu achei a entrevista muito objetiva. Ela perguntou sobre as minhas habilidades, em que eu era boa, em que eu não gostava de fazer, o que eu preferia fazer. Perguntou sobre todos os projetos que eu já tinha trabalhado. Eu falei projeto por projeto, eu levei meu portfólio impresso. Eu saí de lá muito feliz, independente de ter ou não conseguido o trabalho, eu ainda não tive a resposta. Mas cada acontecimento desse é como se a gente tivesse quebrado várias barreiras. Então, assim, agora eu já não fico popitando quando o telefone toca. E agora, já tive outra entrevista de trabalho, uma segunda, e agora eu vou ter terceira. Então, assim, cada evento que você... que acontece, da próxima vez, a ansiedade diminui. E, assim, são pequenas coisas, porque, assim, no Brasil, você não tem que explicar muito sobre determinadas coisas. Eu tive que explicar várias coisas na entrevista sobre mim e sobre os trabalhos que eu tinha feito. E, por outro lado, também, como a gente está num lugar diferente, você tem que se vender completamente, assim. A pessoa não sabe absolutamente nada sobre o seu background. então, você tem que fazer o seu filme mesmo. Tem sido muito bom para trabalhar todas essas dificuldades que eu acho que a maior parte das pessoas tem, na verdade. Então, eu acho que todas essas pequenas experiências, elas nos trazem uma maturidade e, consequentemente, a gente se sente muito mais seguro para o que vier. Então, por mais que você tenha prática em determinadas coisas no seu país de origem, quando você sai, você vê que você tem que construir tudo de novo. Então, uma outra sensação maravilhosa que eu tenho sentido e que eu espero que eu não perca essa sensação em nenhum momento é de poder fazer coisas diferentes do que, atualmente, eu faço no Brasil. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho pensado em fazer justamente ter uma rotina diferente do que a que eu tinha no Brasil. Como eu gosto de cantar, eu tenho buscado contato com as pessoas da música daqui. Logo na primeira semana, eu já encontrei um grupo de japoneses completamente alucinados com música brasileira. Eles tocam muito bem, assim, vários instrumentos e a gente está começando uma parceria agora. Então, assim, é muito bom realizar, me realizar por outras vias também, não só da minha profissão que eu escolhi para a minha vida. E tem o sentido que aqui é muito mais possível eu conseguir trabalhar com isso também, ter o canto como parte da minha vida aqui. E é uma parte importante de mim também. Uma outra sensação maravilhosa é que eu posso ser exatamente quem eu sou. Os julgamentos aqui, eles... eles são muito baixos, assim, no geral, as pessoas não estão preocupadas no que você está fazendo, como você está se vestindo, sabe, que cargo que você tem, que roupa que você está vestindo, o que você come. Então, assim, isso complementa ainda mais a sensação de liberdade. E, assim, nesse primeiro momento, absolutamente nem uma vontade de voltar para o Brasil. Absolutamente nenhuma. Eu acho, assim, eu... por sorte eu vim parar em Vancouver, por sorte eu vim para o Canadá. Que, realmente, esse país e essa sociedade são extraordinários. Os valores das pessoas aqui são muito preciosos para mim. É uma preocupação com o coletivo, né? Um respeito pelo que é público. Então, é... toda essa... todo esse conjunto de fatores que nos dão essa sensação de liberdade, de ser quem a gente é, de fazer coisas novas, de estar numa cidade onde você pode ir e vir, de você poder se vestir do jeito que você quiser, de poder andar do jeito que você quiser. É... Para mim, é muito confortável, assim. Isso é conforto. Conforto não é ter uma cobertura, e um carro importado. Conforto, para mim, é isso. É me sentir livre. E eu nunca tinha experimentado essa sensação. Infelizmente, a história do Brasil nos levou até a sociedade que a gente tem hoje. E eu fico imensamente triste de saber que é tão difícil corrigir as questões sociais no Brasil. É tão difícil pensar que os problemas vão ser resolvidos e que nós poderemos ter uma sociedade mais justa. Então, ao mesmo tempo que eu fico imensamente feliz de estar desfrutando dessa experiência, eu fico muito triste de saber que nós, no Brasil, não estamos nesse caminho. Infelizmente. eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. A gente nunca sabe, ninguém sabe. Mas, hoje, a minha vontade é de construir minha vida neste lugar. Construir tudo. Construir minhas relações, construir a minha profissão, seja ela qual for. construir minha vida. Respondendo de uma forma bem espontânea, hoje, é uma vontade imensa de permanecer vivendo nesse lugar tão maravilhoso e justo, nessa sociedade tão justa. Sim, eu quero ficar. muito obrigada por participar do meu vídeo e do meu canal. Eu também agradeço intensamente. Obrigada, foi muito legal te conhecer. Espero que tudo dê certo pra você na sua vida aqui em Vão. Obrigada! Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem nas redes sociais. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Dá um like quem gostou. E é isso. Até a próxima. Beijo! A tristeza É senhora Desde que o samba é samba É assim A lágrima Clara Sobre a pele Escura A noite A chuva Que cai Lá fora Solidão Água 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 Tudo pensando Em ser Fundo Ruinte Mas alguma Coisa Acontece Tá sendo Quando A dor Em mim Tampando Eu mando A tristeza Embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba O samba A tristeza A tristeza Obrigado.